Olá Lorena, tudo bem com você? Hoje nós vamos brincar da brincadeira Boia Runda Isso mesmo, então vamos brincar, vamos pegar um brinquedo A Lorena vai ter que falar se boia ou afunda e o Léo também Quem for da torcida da Lorena coloca um emoji de... Coraçãozinho Quem for da torcida do Léo coloca um emoji de... De uma bola Então vamos lá Pode pegar, Léo Esse daqui Esse daí, boia ou afunda? Boia A Lorena falou que boia, e você? Boia Afunda Então, ponto pra ninguém Boia ou afunda, Léo? Eu acho que eu te... Afunda Boia Boia? Não, afunda Afunda? Boia! Agora eu deixei Agora vai, Léo, sua vez Estão errando E aí, boia ou afunda? Afunda Eu matei a boia Eu matei a boia Eu matei a boia Ponto pro Léo Vamos também Ponto pro Léo Um ponto pro Léo Vai, Lô Vamos lá Eu achei boia Boia, vai Ponto pros dois Vai Ponto pros dois, Léo Pode deixar É isso É pode deixar Eu quero esse Esse daqui Aqui Isso Daqui pra mãe Tá Tá Aí, gente Erro de gravação O que dá empate Eu deixo aqui Eu acho que afunda E você, Lô? Pode pegar Afunda Afundou! Os dois Ponto pros dois, Léo A Tata também falou Que afunda Pega Boi É, boiou e afundou Ao mesmo tempo, gente Como assim? A perna afundou A perna afundou Cabeça pequena É, então Ponto pra todo mundo Vai, Lô É o Léo É o Léo? Vai, Léo Vem mais pra cá Vem mais pra cá, filha Eu achei que é boia Boia? Sim E você? Boia Afundou! Não, afundou Afundou Ponto pra mim Ponto pra mim Vai, mais um Afunda Boia Calma Você, Léo Boia ou afunda? Afunda 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 Ó, tá pesado? Tá pesado? Boia ou afunda? Afunda Boia ou afunda, Léo? Boia ou afunda, Léo? Calma Boia ou afunda, Lô? Afunda 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 Vai, cadê? Afunda aí Não, não, não Afunda 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 Ponto pra quem? Você também falou afundou? Afunda? Não, a gente falou boia Tá, vai Agora o dinossauro Boia ou afunda? Espera Tem que esperar Boia afunda Afunda Boia Vai, Lô Boia Agora o copo Agora o copo Copo Eu acho que boia Eu acho que também Aê Gente, eu nem sei quanto que deu Vamos de novo Mas eu acredito que o Léo deve ter ganhado Nesse boia ou afunda, né? Então, vamos lá falar pra galerinha Não, a gente vai fazer de novo Vamos fazer de novo Mas vamos agradecer a galera Obrigada, galerinha Vamos fazer de novo Se vocês querem ver de novo Então, verem aí Léo, Léo Léo Vamos lá Se você gostou Deixe o seu like Filho, olha aqui Deixe o seu like E se inscreve no canal Pra ficar legal Pra ficar legal Escrita aqui na tela Nós vamos brincar Obrigado.